A Canção de Câmara Brasileira e seus intérpretes presentes na crítica musical de Dinorah de Carvalho em periódicos brasileiros. O professor Flávio tem desenvolvido um sólido trabalho sobre a compositora Dinorah de Carvalho, inclusive com publicação de livro e de livro. Quero registrar mais uma vez, professor Flávio, da alegria nossa de ter você que é conosco. Obrigado. A palestra, por favor, é que a palestra, por favor, é que a palestra originalmente tem 40 minutos de duração, mas quase todos estão utilizando até uma hora, de modo que as perguntas podem ser enviadas posteriormente. Então, fique à vontade para realizá-la em 40, 50 ou 60 minutos. Muito obrigado. Eu vou me apresentar primeiro. Eu sou o professor Flávio Carvalho, sou professor da Universidade Federal de Berlândia, e atualmente sou pesquisador colaborador no CDMC, o Centro de Documentação de Música Contemporânea da Universidade da Unicamp. Esse trabalho que eu desenvolvo com a Dinorah já tem algum tempo, quase 30 anos, que eu trabalho com a canção e as obras vocais da Dinorah de Carvalho, e tenho me dedicado nos últimos anos à edição e à publicação da obra vocal da Dinorah de Carvalho. A Luciana, na palestra dela, quando ela estava falando sobre o selo, já falou nesse livro que nós publicamos, que é o Cancioneiro Completo, da Dinorah de Carvalho, que publicou ali, aí, em Belo Horizonte, pelo selo Minas de Som. E publiquei também pela Unicamp o Salmo 22, o Bom Pastor, da Dinorah de Carvalho, que é para barítono e conjunto de câmera. E acaba de sair, a semana passada, no final da semana passada, as obras corais, as peças corais da Dinorah de Carvalho, que também é editado e organizado por mim. Então, eu queria apresentar, então, a Dinorah de Carvalho um pouquinho para vocês, porque eu acredito que muita gente ainda não conhece muito a Dinorah, e recebo muita gente perguntando quem é essa compositora, como é, quando nasceu, onde é que ficou e tal. Então, todos veem os slides aí? Está tudo certo? Sim, professor, tudo certo. Obrigado. Então, vou apresentar para vocês a nossa heroína, a Dinorah de Carvalho. Essa é uma foto muito bonita da Dinorah de Carvalho, que eu gosto muito, da década de 40, que está na coleção Dinorah, Gontijo de Carvalho. Essa palestra que eu apresento hoje para vocês, ela está baseada nos documentos que estão presentes na coleção Dinorah de Contijo de Carvalho, que foi uma coleção de documentos e outros itens, até mesmo troféus, medalhas e tal, que a irmã da Dinorah de Carvalho, logo depois que a Dinorah de Carvalho faleceu, ela fez uma, o que a gente chama assim, de uma juntada, e entregou para o MIS, o Museu da Imagem e do Som, em São Paulo. Então, toda essa conversa e essa apresentação que eu vou fazer para vocês hoje, se baseia nos documentos que estão no MIS, inclusive essa foto maravilhosa da Dinorah de Carvalho. Bom, a Dinorah de Carvalho nasceu em Uberaba, e a data de nascimento da Dinorah de Carvalho é variadíssima, porque a Dinorah de Carvalho é que dava essas pistas falsas mesmo para a série de conceitos que ela fazia, artigos de jornal, e ela mesma andava principalmente uma data de 1905. Mas, na verdade, ela nasceu em 1895, em Uberaba, e ela se tornou uma grande pianista, compositora, pedagoga musical, de grande importância para a música brasileira, no século XX, e passou desde os oito anos de idade até a sua morte, vivendo em São Paulo, na cidade que ela adotou como sua. Nesse caso, que a gente já vem conversando aqui há alguns dias, sobre as compositoras e as obras das compositoras, eu tenho por mim que quando a gente mostra uma mulher dentro desse gênero, que é a composição, que a figura da mulher é raramente posta à luz. E no que diz respeito, aquelas que se apresentam e exercem algum poder de influência, como é o caso de Dinorah de Carvalho, a existência tende a desaparecer com rapidez. Então, esse projeto, ele visa tornar essa compositora e as suas obras conhecidas, né? Tirar desse limbo que as mulheres compositoras ficam. E, no caso aqui, eu vou falar muito mais sobre uma parte da teia de trabalhos, da teia de atividades, que seria melhor, né? Que a Dinorah de Carvalho exerceu na sua vida, que é a de crítica musical. Ela começou os nossos documentos que a gente tem encontrado dentro da coleção de Dinorah de Carvalho, do MIS, a gente encontrou recortes de jornal com as críticas que ela escreveu, que datam de 1942 a 1964. Entre os periódicos estudados estão os periódicos Amanhã, do Rio de Janeiro, o Jornal de São Paulo, A Noite de São Paulo, Folha da Noite, e São Paulo Musical. E também Dinorah escreveu numa revista paulistana que correu, né, que foi publicada entre os anos 30 e 38, que se chamava Vanitas. Porém, eu não tive acesso a essa revista ainda, porque, no período que eu estava pretendendo ir a São Paulo para ter contato com essa coleção completa da revista Vanitas, que está na biblioteca de Mário de Andrade, veio a pandemia e eu tive que adiar os planos. Essas fontes primárias apresentam uma oportunidade singular de observar o pensamento de Norah de Carvalho sobre o momento histórico e estético em que vivia e suas observações e opiniões sobre o movimento musical daquele tempo. Uma análise dos documentos nos permite traçar um perfil de criações musicais e intérpretes presentes nos eventos relatados nas críticas, o que contribui, sob maneira, na criação de seus traços biográficos. Castro cita, né, vou abrir uma citação, ele diz assim, não podemos confundir a crítica com uma mera constatação da realidade, passada ou presente, e porque não podemos permitir-nos ignorar as implicações daí decorrentes para o trabalho de investigação em musicologia. A crítica de fontes faz-se aqui, necessariamente, crítica da crítica. Estudar a história da crítica musical significa também, ou sobretudo, estudar a história do modo como um tipo de particular de discurso sobre a música da forma à própria música, incluindo, obviamente, o modo como a escutamos, ou pretendemos escutar. Assim, entendemos que no exercício da crítica musical, a compositora relata a realidade, colocando-se como intermediária entre o evento musical e o público, traduzindo as questões estéticas e musicais dentro de sua ótica pessoal. Esse gênero literário se torna, para o musicólogo, um objeto de grande potencial para resgatar questões adormecidas, o tempo, muitas vezes perdidas nas distâncias da história, como já disse, Goldberg, o Guilherme Goldberg. Então, o que eu pretendo mostrar aqui para vocês é um pouquinho sobre as críticas, então. Qual que é o conteúdo das críticas? A escrita da Dinodade Carvalho revela um grande preparo musical que possuía e se expressa em suas opiniões, embasadas em seus conhecimentos adquiridos em seus longos anos de aluna de piano de grandes nomes, como é o caso de Carlino Crescenso, como vocês estão vendo aí. Essa é uma uma foto que aparece na revista A Vida Moderna, de São Paulo, em 1920. E é engraçado que nessa revista sempre aparece C. Carlino, como fosse Crescenso Carlino. E a maioria dos musicólogos colocam o nome dele como Carlino Crescenso. Então, tem essa dicotomia que eu ainda não sei precisar. O Carlino Crescenso foi um dos principais professores de piano do Conservatório Dramático Musical de São Paulo nas décadas de 1910 a 1930. E aqui nós temos o professor os alunos, as alunas tem um aluno aí do Carlos em 1920. E essas alunas crianças, essas duas crianças que tem na frente na foto são alunas da Dinorade Carvalho que estão fazendo parte desse dessa audição de piano do professor acadêmico. O que demonstra também um incentivo muito grande do professor para a sua pupila aceitar que os alunos dela se apresentem no recital dos seus alunos. dinorade a partir de 1923 vai estudar com Isidore Philippe na França e lá ela fica por dois anos. Isidore Philippe foi um dos maiores professores de piano do século XX professor do Conservatório de Paris. também deu aulas nos Estados Unidos onde ele viveu durante o período da Segunda Guerra Mundial e depois ele retornou a Paris onde ele veio a falecer. E uma descoberta recente minha é que ela foi aluna de Serge Wexler ela foi aluna de composição desse grande compositor né desse grande professor aliás do Conservatório de São Petersburgo que se naturalizou francês após a Revolução Russa. É muito interessante que nos nos concertos que a Dinorah fez em Paris né e no entorno de Paris e talvez na Bélgica é sempre o Serge Wexler estava lá ele sempre fazia parte do concerto como violinista e também como autor de muitas obras que a Dinorah de Carvalho tocava nesses concertos e ele foi professor de composição da Dinorah durante o tempo que ela estudou em Paris. também vem essa expertise dela né como avaliadora como crítica musical também vem dos longos anos que ela tocou piano né como recitalista profissional né desde os anos de 1915 até a década de 30 a gente encontra um grande um grande volume de concertos que a Dinorah fez pelo país inteiro né e aí eu trouxe essa notinha de jornal que eu achei muito interessante que é um requerimento da Dinorah de Carvalho pedindo a sessão do teatro municipal para um concerto então em 1924 nessa data outubro é logo depois que ela chega da França né depois de ter estudado com o Philip e com o Wexler ela chega em São Paulo e ela vai fazer o primeiro concerto dela jovem pianista tendo acabado de chegar de Paris e a sua atoração também como produtora de programas de rádio eu quando eu vi essas 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 chamadas de jornal com a produção de rádio né da Dinorah de Carvalho eu fiquei super surpreso porque eu depois de tantos anos nunca tinha ouvido falar por ninguém nem pelos mais íntimos da Dinorah de Carvalho que ela um dia tivesse trabalhado no rádio mas é ela foi produtora de programas de rádio e nesses programas de rádio eram concertos ao vivo que eram irradiados né e nesses concertos aparecem muitos compositores importantes daquela época aparecem também jovens jovens instrumentistas jovens cantores os alunos mais destacados dos grandes professores de música de São Paulo orquestras completas né depois de 1931 parece que a própria rádio que era a rádio educadora paulista que hoje é a atual atual rádio gazeta começa a ter a sua própria orquestra e nos programas constam grande parte dos programas né que ela fazia parece que eram programas semanais grande parte do programa é de música brasileira e de jovens compositores como é o caso por exemplo do guardiere que aparece aí muito né que já não era tão jovem assim mas era um jovem talento né e do Mignone o Mignone é colega de turma da Dinorade Carvalho e se formou com a Dinorade Carvalho tem inclusive um recorte de jornal falando sobre a formatura deles que é bastante interessante infelizmente eu não estou aqui nessa seleção e outra coisa que dá para Dinorau uma expertise muito grande para falar sobre como crítica musical no jornal é a experiência dela na criação direção e regência da Orquestra Feminina São Paulo que ela criou e que durou cerca de três anos de 1940 a 1943 início de 1943 essa orquestra foi bastante importante grandes figuras femininas passaram para ir mas a Dinorade Carvalho não conseguiu manter por mais tempo essa orquestra então tudo isso preparou a Dinorade Carvalho para poder ser uma crítica musical e ela não regeu só também a Orquestra Feminina São Paulo ela regeu a Orquestra do Teatro Municipal de São Paulo por várias vezes muitas vezes regendo obras suas que eu acho uma ousadia deliciosa ela conseguir reger as próprias obras pela Orquestra do Teatro Municipal de São Paulo então a primeira vez que a Dinorade escreve uma crítica no jornal é no jornal Amanhã do Rio de Janeiro no dia 7 de julho de 1942 onde ela escreve a apreciação sobre um concurso de piano da Columbia Records e ela cria desse jornal uma coluna música dentro desse jornal ela não em nenhum artigo por nós observados até hoje ela não cita nenhuma obra vocal só concertos instrumentais e orquestrais né depois a crítica a partir de 1900 até a metade de 1944 ela faz a sua última participação né no jornal Amanhã e passa a a sua crítica passa a aparecer no jornal de São Paulo a partir de 26 de novembro 26 de setembro de 1945 né então no jornal de São Paulo é que ela começa a falar sobre fazer críticas sobre concertos e recitais de obras vocais né é é muito interessante porque eu imaginava que eu ia encontrar muitas muitas críticas sobre obras vocais recitais de canções brasileiras e tal por causa do clima da época né o mar de Andrade ainda estava por aí é então eu achei essa que esse clima ia criar uma profusão de concertos de música brasileira e de canções brasileiras e obras de câmera com canto e coral e não é bem assim né pelo menos na crítica da Dinorade Carvalho esses conceitos não aparecem muito então quais são os intérpretes que vão aparecendo é nessas críticas da Dinorade Carvalho a gente tem aqui vocês vão ver aqui da esquerda para a direita né primeiro eu vou falar sobre a linha superior depois a linha inferior a gente tem aí Madalena Carrado Nicole a Madalena Carrado Nicole é muito elogiada pela Dinorade Carvalho principalmente ali nos anos 40 né e depois ela se torna uma grande atriz e abandona a carreira de cantora muito interessante isso e quando ela aparece no jornal a Dinorade é muito generosa com ela ela faz críticas sobre eu vou mostrar aqui mais pra frente exclusivamente o caso da Madalena Nicole Madalena Nicole mas é muito interessante como a Dinorade consegue acolher essa jovem cantora aparece também a Cristina Maristane que está aí a Madalena Lebes que aparece muito na crítica Maria Caresca que parece que a Dinorade Carvalho por muito tempo teve uma predileção pela voz da Maria Caresca ela tem várias canções que foram estreadas pela Maria Caresca Gelsa Altran que eu não não consegui uma foto Alfredo Melo também não consegui nenhuma informação Silvia Médici Hamburger que também não consegui nem foto nem informação bibliográfica infelizmente mas esses nomes são nomes que aparecem muitas vezes na crítica da Dinorade Carvalho e sempre muito elogiosas as críticas Maria de Lourdes Cruz Lopes também apesar da Maria de Lourdes Cruz Lopes ter gravações de canção brasileira eu não consegui uma foto eu não consegui achar uma foto dela ali e depois vocês tem na linha de baixo a esquerda Alice Ribeiro também muito presente Lia Salgado que já foi falado sobre ela aqui no seminário Jarbas Braga que foi um grande cantor cantou muita música brasileira gravou muita coisa Ana Maria Kiefer que ainda está entre nós uma grande cantora muito dedicada à música contemporânea e o João Calil João Calil também não consegui grandes informações sobre ele esses nomes que eu acabei de citar que estão aqui nas fotos são os nomes que aparecem em recitais de canção brasileira recitais em que a canção brasileira faz parte do programa pelo menos a metade do programa é raro um programa completo inteiro só de música brasileira pelo menos na crítica da Dinorade Carvalho a Dinorade Carvalho também analisou ou criticou escreveu sobre as temporadas líricas de 46 47 52 55 e 63 eu acredito que a falha nesses números no entre números se deva ainda a falta de possibilidade que a gente teve de fazer uma pesquisa mais completa diretamente nos arquivos principalmente no arquivo público de São Paulo onde provavelmente esses jornais mais locais estão provavelmente estão depositados nas temporadas líricas essas temporadas líricas alguns cantores brasileiros são notados e destacados pela cronista dentre eles está Ercília Quiroga Violeta Coelho Neto que é bem conhecida Vido Sayão Agnes Aires Assis Pacheco Paulo Ansaldi Arnaldo Pescuma Desculpa Noemi Lamla Guilherme Damiano Salvador Perrota Constantino Araújo Júlio Luquiano Áfrico Valdeli Valdeli ou Valdeli Lídia Seabra Joaquim Vila Arnaldo Pescuma Américo Basso Emília Vieste Enzo Mascherini Vitório Pandamon Mário Terranova Hélio Paiva José Perrota Aquilino Godinho Paulo Fortes e Geraldo Chagas É muito interessante que esses nomes estejam aqui né e a gente não tenha e eu não tenha conseguido muitas informações sobre ele mas eu encontrei esse livro maravilhoso do Sérgio Casoy que é muito interessante onde todos esses personagens aparecem aí aparecem na crítica da Dinorade Carvalho e aparecem no livro do Sérgio Casoy infelizmente nesse livro do Sérgio Casoy ele não apresenta os dados biográficos desses cantores né nem mesmo assim Nascimento e Morte e tal e eu fico pensando que a crítica musical escrita pela Dinorade Carvalho também é uma grande oportunidade da gente repensar nesses intérpretes da música no Brasil né como é que eles quem são eles o que que eles fizeram né retomar essa memória né e a crítica também se debruça sobre o conceito de câmera nos conceitos de câmera a gente tem a Nisa de Cassutan que linda nesse vestido que eu considero que deve ser dourado que não é possível só pode ser dourado é a Celina Sampaio que é foi professora da Edmar Ferret que já falou aqui no seminário que acho que ela está aqui na sala o Zwingro Faustini a Lúcia Quinto Morozello e a Mariângela Rea Mariângela Rea também foi responsável por guardar uma parte do acervo da Dinorade Carvalho com o qual eu trabalhei na revisão e na edição das canções da Dinorade Carvalho bom agora eu vou falar um pouquinho sobre algumas críticas em especial que a Dinorade Carvalho fez e vou começar com a crítica feita pela pela Dinorade sobre um recital da cantora Madalena Carrado Nicolo e o pianista Fritz Jank em 25 do 10 de 1945 na coluna música no jornal de São Paulo esse texto apresenta ao leitor um bom exemplo de como Dinorade Carvalho relata os eventos musicais e de que modo avalia o desempenho vocal dos cantores em questão seu principal foco é a interpretação como o cantor ou a cantora se aproximam do texto e como conseguem transmitir as suas emoções ao público como o que caracteriza a arte abre aspas na fala da Dinorade o que caracteriza a arte de Madalena é a simplicidade e a sobriedade na expressão o estilo também merece sempre destaque e sobre ele recai uma observação criteriosa da colunista sem meias palavras abre aspas para a citação da Dinorade Carvalho no recital da Madalena Nicol em Handel e Mozart interpretou com estilo e musicalidade agradou-nos imenso pelos deliciosos pianíssimos de Ravel Nicoleto revelou-nos sua graça e espírito coquetier coquetierri relançando realçando-os por um físico cheio de mocidade radiosa fecha aspas a escolha do repertório é sempre levada em conta e a presença de compositores brasileiros é muito valorizada e por fim algumas observações técnicas muito objetivas nas quais técnica e qualidade vocal se somam citação citação Madalena Carrado possui um timbre lindo de voz homogênea extensa com belas inflexões graves fecha aspas a intérprete também recebe palavras de incentivo e admiração impulsionando-a em sua carreira como lemos abaixo abre aspas Madalena Carrado Nicole deve continuar sua carreira dedicando-se somente à música de câmera não lhe faltam habilidades excepcionais para continuar visto o êxito que obteve ontem todos os números foram acolhidos com calor e entusiasmo recebeu lindas flores repetidos aplausos fecha aspas a mesma cantora e o pianista Fritz Jank estarão novamente na crítica de Norad Carvalho nesse mesmo período em 28 do 3 de 46 recebendo também uma crítica bastante elogiosa a existência dessa crítica dedicada a uma intérprete jovem em começo de carreira revela uma face generosa da compositora que analisa as qualidades e possibilidades de alguém que ainda não tem o aval da trajetória artística e da consagração pública isso também ocorre com outros cantores e instrumentistas alvos de suas análises no caso de Madalena a trajetória artística levou a outros palcos e se tornou atriz de sucesso atuando junto a outros atores brasileiros de grande fama essa é uma característica muito muito forte muito marcante da Tino Orar que é sempre incentivar os jovens talentos me parece que hoje em dia isso está meio complicado de acontecer a gente não encontra muita gente disposta a incentivar os jovens talentos e quando eles aparecem eles não são assim tão bem recebidos tão generosamente recebidos ao analisar uma intérprete famosa de grande fama como é o caso de Madalena Lebes a muito considerada uma das grandes recitalistas do Brasil de Norá observa qualidades musicais e artísticas que são o cerne daquela performance de forma assertiva e qualificada esse é o recital da Madalena Lebes que eu vou mostrar aqui para vocês num recital anterior a esse que esse aí é de 61 ela diz o seguinte de Norá diz o seguinte o recital da notável cantora Madalena Lebes produzido pela Sociedade Cultural Artística deixou-nos uma grande impressão de arte Madalena Lebes possui uma voz lindamente timbrada fresca agradável em completa homogeneidade graves e médios excelentes e agudos possantes a articulação é irrepreensível assim como a justeza qualidades apreciáveis nas interpretações de autores de autores diversos essa cantora apresentava sempre em seus recitais de canções obras de autores brasileiros jovens como no caso desse evento em questão encontramos uma canção de Vieira Brandão e também encontramos compositores consagrados como Vila Lobos e os sul-americanos como o cubano Roaquinem essa característica é sempre notada e apreciada pela cronista que aponta essas presenças para o leitor do jornal outra característica das críticas de Donorado de Carvalho aos recitais de canto e piano é sempre apontar a performance do pianista coisa que nem sempre se observa em outros críticos e cronistas como vemos nessa crítica em questão do mesmo recital anterior abre aspas os acompanhamentos pelo professor Fritz Jank merecem destaque especial pelo equilíbrio e bonitos efeitos de sonoridades Fritz Jank deu provas mais uma vez de sua hábil maneira de acompanhar como verdadeiro artista então agora vamos falar um pouquinho sobre esse esse recital que está em tela um pedacinho da crítica da Tinorado de Carvalho o que é mais interessante nesse recital é que ela diz que Madalena Leves apresentou o seu recital sem programa eu acho que isso despertou na Tinorado de Carvalho um certo entusiasmo porque essa crítica é muito entusiasmada Dinorá parece escrever uma crônica desse evento com uma sincera surpresa quanto ao fato inusitado de um recital de canções sem um programa que possa guiar o público aponta o humor e a perspicácia da cantora em apresentar as obras ao público que a cronista considera entusiasmado com a novidade aí como vocês podem ver lá no texto vou ler um pedacinho aí os autores anunciados pela recitalista em rápidos comentários ora de espírito humorístico ora com graça e espontaneidade valendo-se de sua privilegiada arte imitativa trouxe o público sempre em suspense o que é muito interessante é esse toque de pessoalidade falar sobre a arte imitativa provavelmente ela deve imitar alguma coisa alguma coisa assim as canções de compositores brasileiros presentes no recital são os seguintes Vieira Brandão com a canção Angústia quando e aí no recital é a primeira audição dessa peça Vila Lobos Poema Realista que é de Noral de Carvalho chama de vocês podem ver aqui de Noral de Carvalho chama de bizarro e curioso do qual a intérprese falou de efeitos originais para terminar esse evento de Noral escreve do que nos foi dado a ouvir sentimos o vigor permanente da capacidade artística da insígnia e cantora paulista que continua nos píncaros de sua carreira os acompanhamentos magníficos do professor Fritz Yank foram assinalados com pleno êxito raros são porém os recitais exclusivamente dedicados a canção brasileira de Câmara ou mesmo a música brasileira presentes nas crônicas de Dinorad Carvalho um deles é o recital dedicado às canções de Hernani Braga e a sua obra de Câmara os intérpretes desse conceito foram a cantora Maria Caresca e o pianista Fritz Yank cujas performances foram descritas e analisadas por Dinorad Carvalho na crítica do dia 3 de dezembro de 1948 no periódico A Noite São Paulo como vocês têm aí na tela O texto descreve com riqueza de detalhes as obras para piano solo interpretadas por Yank e também as canções seus textos e a interpretação da grande cantora Maria Caresca que é percebida pela cronista como uma intérprete fina de grande capacidade artística como podemos ver lá no artigo eu vou citar um pedacinho aí do artigo da crítica realizou-se domingo último no teatro municipal um conceito com obras do compositor Hernani Braga promovido pelo departamento municipal de cultura esse recital de música de câmera teve como intérprete na parte vocal a festejada cantora Maria Caresca e o notável pianista Fritz Young na execução de solos de piano Maria Caresca considerada uma das mais finas intérpretes do folclore brasileiro é dona de linda voz bem timbrada e homogênea reunindo qualidade de expressão mímica em momentos de arte pura obtendo assim triunfos sem precedentes fecha aspas no programa descrito na crítica figuram as canções noite de insônia teu corpo tem leveza pedir licença a saudade Oxum Aiaço Ogundê Uarese Capim de Pranta Aboio São João Dararão Engenho Novo Dinorade Carvalho nessa crítica um tanto laudatória opina que Hernani Braga teve em Maria Caresca sua melhor intérprete O êxito da apreciada cantora foi justificado nessa última parte quase toda bizarra fazendo jus aos longos aplausos do seleto público fecha aspas fecha aspas bom o que que a gente conclui então já chegando ao final da minha explanação aqui né durante os 22 anos desculpa faltou a palavra lá que são abarcados pelo corpus documental dessa pesquisa de 1942 a 1964 podemos reconstruir de forma parcial e particular o movimento musical ocorrido na cidade de São Paulo sob a ótica de uma mulher com as credenciais de pianista compositora regente professora consciente de sua importância e de seu lugar no mundo musical daquele momento Dinorade Carvalho nos revela hoje com seus textos nomes de cantores e eventos de música vocal que já se encontram velados pelo tempo talvez em franco esquecimento entendemos como já apontamos anteriormente a crítica musical é uma interpretação dos fatos narrados mas o fato em si é registrado no texto e permanece ainda como documento histórico à disposição dos que se debruçam sobre ele a procurar sua história e seu passado será na pesquisa e conhecimento do passado dos nomes dos que vieram antes de nós com suas lutas profissionais e artísticas que nos guiaremos com mais força para um futuro talvez menos líquido é isso muito obrigado agradeço muito a todos agradeço muito a todos muito obrigado se alguém tiver alguma pergunta quiser fazer sua disposição obrigado Mauro é isso Flávio muitíssimo obrigado pela palestra são tantos tantos dados novos tantas possibilidades também de se investigar a história da música no Brasil realmente parabéns pela palestra obrigado eu não vejo nenhuma pergunta aqui só parabéns obrigado obrigado a todos bom então acho que terminamos a nossa participação de hoje e caminhamos para amanhã para o último dia de seminário depois de ter um parma de dias de atividades intensas mais parabéns aqui Sidney Alferes Rosana Lamosa André Periccioni Daniel Veríssimo excelente bem explicado Flávio só uma pergunta pois não prometo não me alongar porque eu sei que está todo mundo cansado inclusive você 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 falou em 30 anos de pesquisa sobre a obra da Dinorah a vida e obra dela você você acha que está no meio do caminho que já percorreu bastante bastante o trajeto dela não o trabalho da Dinorah é muito grande a obra vocal que eu me dediquei até agora ela é uma parte pequena da obra da Dinorah a maior parte da obra da Dinorah é para piano e depois vem música de câmera e essa é a grande é a grande parte da obra da Dinorah e então nós estamos assim procurando alguns como é que fala alguns alguns pesquisadores que tenham interesse em trabalhar com as obras para piano da Dinorah e outras obras obras de câmera e tal agora a obra vocal nós ainda vamos editar a última parte que já está quase pronta para mandar para a editora que são as sete canções para canto e orquestra que deve sair no próximo ano se Deus quiser e eu estou preparando uma biografia da Dinorah de Carvalho a partir de a partir da trajetória dela que está relatada nos jornais então vamos trabalhar se Deus quiser dentro de uns dois anos eu devo conseguir fazer porque só de artigos de jornal sobre elas são mais de 850 artigos entendi o Flávio tem uma pergunta aqui do Youtube Selina você sabe o paradeiro do acervo da Maria Caresca não não tenho ideia não tenho ideia infelizmente e uma outra pergunta se o acervo de partituras estão disponíveis no MIS não não tem partituras no MIS o que tem no MIS são documentos fotos alguns diplomas da Dinorá tem troféu tem medalha tem um monte de coisa mas partitura não tem no MIS e o MIS também tem algumas gravações da Dinorá de canções da Dinorá de Carvalho obras da Dinorá de Carvalho mas partitura não tem no MIS ok bom então damos obrigado hoje agradeço novamente o professor Flávio pelo Mauro tem mais uma pergunta deixa eu ver o Guilherme Castro pergunta se Dinorá de Carvalho e Elza Camel pertenceram à Academia Brasileira de Música no mesmo período sim elas foram convidadas a participar e ser membros fundadores juntas elas foram membros fundadores juntos ok então muito boa noite a todos e caminhamos para o nosso último dia amanhã tão cheio de informações e atividades com esse clima tão fraterno que está envolvendo todos nós a gente percebe isso muito obrigado a todos e uma boa noite boa noite a todos muito obrigado a todos a todos que está a todos a todos Amém.